E aí, você já experimentou leite vegetal ou você continua refém do leite de vaca pra tudo? Gente, existem vários leites de soja, de arroz, de castanha, de amêndoas. Então vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios dos leites vegetais. A natureza é incrível, né gente? Eu sou assim impressionada como que tem tanta coisa perfeita e que a gente muitas vezes nem utiliza. Então, hoje em dia, tá falando muito dos leites vegetais, mas porque tem muitos benefícios sim. Você vai no supermercado e vai ver, vai ter leite de coco pra vender, leite de castanha, leite de amêndoas, leite de arroz. Eu acho que quando eu era pequena, ia no supermercado, minha mãe só comprava leite de vaca porque era a única opção que era disponível. E eu fico muito feliz hoje de ver no mercado tanta opção que eu já ofereço pro meu filho, inclusive, outras variedades pra abrir o paladar dele pra outros sabores. Gente, os leites vegetais são riquíssimos em vitaminas, minerais e proteína. Eles alimentam tanto quanto o leite de vaca. Se for falar na real mesmo, o nosso organismo foi feito pro leite materno. E a gente não deveria ficar tomando leite que foi feito pro bizerro. Então, quando a gente pensa em fontes de leite, que elas são mais neutras, com menos lactose, menos gordura e mais vitaminas minerais, a gente olha pros leites vegetais, que vêm da natureza. E o leite de amêndoas também tem uma super vantagem, gente. Você pode fazer ele em casa. Ele é simples de ser feito. E vou dizer, aqui no Baimônico já tem um vídeo ensinando a fazer o leite de amêndoas. Procure aqui, acessa, pra você aprender a fazer esse leite e utilizar nas suas receitas no lugar do leite de vaca. Tudo aquilo que for leite de vaca, você pode sim estar testando o leite vegetal. A diferença básica deles é que no leite de vaca você vai ter mais lactose e mais gordura, e no leite vegetal, menos lactose, menos gordura e mais vitaminas minerais. Então, nutricionalmente, ele é tão rico ou mais do que o leite de vaca. Então, se desafia a fazer esses experimentos, misture, coloque o leite vegetal na vida de vocês, e vocês vão ter uma economia e vão ter muito mais sabor. Gostaram desse vídeo? Ou tem alguma dúvida sobre o leite amêndoas ou qualquer outro leite vegetal? Deixa aqui embaixo suas dúvidas, comentários e sugestões. Se inscreve aqui no Baimônico e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.